Fala galera, beleza? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Hoje galera, vamos tá dando... iniciando né, nosso projeto galera Que eu falei que eu ia fazer aqui, como eu tirei todos os silos aqui, eu vou fazer um novo projeto aqui galera Então, vamos deixando o like, se inscrevendo no canal e ativando o sininho de notificações, beleza galera? É, vai ser 4 ou 5 silos aqui galera, não tenho bem ideia do tamanho que vai ser né Mas vai ser grande galera, daí eu vou começar a preenar, tirar todas essas pedras ali, deixar reto Pra começar né galera, então, aí deixando o like, se inscrever no canal e ativando o sininho de notificações, beleza galera? Então, é isso aí galera, ó Aqui, nós vamos trabalhar aqui, ó E é isso aí, ó Aqui galera, tem um silo, eu vou tá tirando ele também, é o de ração galera Tem que ajeitar ele melhor galera, pra ficar um espaço mais grande galera, vai ser grande aqui ó Aqui é o barranco, na estrada né E a fazenda tá aí ó Show de bola galera Então, bora pro vídeo Aí galera, já Vamos com a máquina Vamos começar né galera Vamos trabalhar né galera Então, bora que boa Vou ter deixado um canto aqui galera Essa terra bem dura então, tá meio úmida hein Já dá uma ajudada boa galera Então, vamos lá Vamos lá Então galera, eu vou fazer uma boa parte aqui e já volto com vocês, beleza? Aí galera, ó, já limpei aqui galera, o terraço já tá quase pronto, o terraço é melhor. Aí galera, ó, tem bastante pedra aqui galera, vou deixar assim né, agora vou começar a corretar a escavadeira, fazer o barranco ali bem topzera né galera, mas vai ficar show de bola galera, aí ó, já tirei, dá uns dois caminhões de terra galera, misturado com pedra, depois só trabalho no barranco, ajeitar a estrada e comprar estilos galera, daí vou colocar pedra aqui. Vai ficar show de bola, então galera, deixa o like aí, se inscreve no canal e até o próximo vídeo galera, valeu, falou, é nóis e fui!